Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós fazemos esse show de hipnose faz um tempo já, né? Nós fazemos faz um tempo... Sim, sim, já há muito tempo. E aí a gente gosta sempre de fazer esse show... Não, puta que pariu. Quita nós! Não, ô guardião, mete multa aí. Dá uma brincadeira isso aqui, é uma palhaçada. Absurdo. Não, mete... Ô guardião! Não deixa rir não! Não! Absurdo, meu Deus. Ô guardião, ô guardião, ô guardião... Ô guardião, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ô guardião, vem cá... Ô guardião! Puta que pariu. Vem cá, vem cá, guardião. Vem, vem. Tem cara que recebeu dez multas aqui. Tem gente, é reincidente aqui. Vem cá, ô guardião! Ô guardião, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá. Volta aqui, guardiões. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, sobe aqui, sobe aqui. Tá dando duro ali, André. Vem cá, vem cá. Peraí, tá bravo aqui. O que foi? Peraí, o que foi? Ninguém para de rir aqui. Peraí, vem cá, sobe aí, sobe aí. Ó, se alguém rir de novo, eu vou subir ali em cima e jogar em todo mundo. Sobrar a gente subir aqui em cima, vem cá então, peraí, senta aqui. Absurdo, absurdo. Ô André, tô preocupado, André. Não, eu também. Preocupado. Tá, tá impaciente aqui. Ó, peraí, tem coisa... É seu, o que é que eu ponho? Vai precisar sentar lá, sentar no seu lugar lá. Peraí. Absurdo. Não, peraí, porra, porra... Peraí, segura aí, segura aí. O que que tá acontecendo? Eles não sabem respeitar, não pode rir aqui hoje, não pode rir. Deixa eu perguntar aqui, ó, mas se rirem agora, ó. Peraí, pessoal, faz silêncio, peraí, vamos lá. Peraí, ó, pronto. Agora, se eles rirem agora, podem levantar sem, com toda a força e multar. André, o que que aconteceu? Eu entregava pra todo mundo que já tava rindo, mas ela entregou... É, porque tá todo mundo rindo aqui, né? Então, segura, segura, segura mais um pouquinho, não. Não, peraí, não, não, peraí, 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 peraí. Pelo amor de Deus. Pera, pera, pera. O que que é? Isso é uma falta de... Não é, é hipnose isso aí. Peraí, peraí. Tá, tem paciência, André. Lá em cima não dá nem pra entregar. Ai, 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 ai. O que que é? Hã? Hã? Puta merda. Não, agora vai a falta de respeito, não. Não, não vai a falta. Agora vai... Agora isso aí foi... Não, o interessante é que... Não, vai lá, vai lá. Não, lá em cima não dá. Tá puto também. Pega a multa aí, já vai lá. Vai lá. Mas multa o pessoal do fundo lá. O pessoal do fundo não tá sendo multado ali. André, peraí. O que você tá fazendo? Tem que entregar de qualquer jeito. Que que foi? Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Joga lá. Vai lá. Faz o avião. Volta aqui. Olha lá, o avião. Vem cá. É o avião. Peraí, eu guardiolho. Peraí. Volta aqui, guardiolho. Vem cá, vem cá. Não vai adiantar. Senta, senta, senta. Muita gente. Peraí que tem... Olha o que aconteceu. O alienígena tá puto aqui. Peraí. Hã? Que que é? Fala que é típico de gente da terra. Hã? Peraí, peraí, peraí. Calma que ficou perigoso aqui. Peraí, senta, senta, senta aqui. O que aconteceu? Senta, senta aí. Senta aqui. Vamos organizar isso aí, porque olha, eu não tô entendendo. O show precisa acabar, velho. O que que é isso aí? Tem que chegar mais rápido. Mas o que que é isso aí que você tá fazendo? Um avião a jato. Avião a jato. Mas não pode mais descer do palco. Peraí, vem cá. Deixa aqui, a gente já vai pegar essas multas aqui. Peraí. Fala com o alienígena ali. Senta aí, senta aí. Senta aí, depois vai fazendo os aviões. Tá faltando gente ali. Ali. Vem, é... Não, mas fica alienígena... Ô, alienígena. Senta aqui, vamos lá. Peraí. Senta. Pergunta lá pra ele. O que que é? Quem que entende alienígena, levanta a mão aqui. Ainda bem. Levanta. Você me tirou dali por quê? Não fica perto não, que é perigoso. Fala lá com o André lá. Peraí, vem cá. Vem cá. O que que ele tá falando? Então, porque eu estudei isso aí, não é bom não. Ah, não é? Pede pra ele levantar então. Deixa a marida. Mas ele tá bem bravo ainda, né? Peraí. Fala pra ele assim, ó. Pergunta quantas naves ele veio. Acho que em Bahamur. Quantas? Cinco. Cinco. Cinco naves. Tá certo? Tá certo. Ele não gosta nem um pouco da gente. Ele tá muito bravo. Pergunta onde ele estacionou. Pede pra ela perguntar. Quantas? Pergunta. Onde ele estacionou? Onde ele estacionou? Foi num lugar muito bom. Logo ali em cima. Quase de frente. Ninguém achou vaga, só ele achou. Foi, ele usou todas que tinham aqui. Peraí, peraí, tá preocupado aqui. Vamos embora. Por quê? Porque tá aqui, tá aqui na frente. Vamos embora. Não, peraí, peraí. Não, peraí, peraí. Mas você que tem que salvar. Fala pra ele assim, ó. Fala que tem mulheres grávidas, crianças aqui, pra ele acalmar. Acabou, 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 disse. Não quer nem saber. Não, vai explodir. Peraí. Gente, vamos embora. Vai explodir, vai explodir. Peraí, peraí. Vamos organizar. Fala pra ele que se for acabar com tudo, explodir. Fala pra começar pelo André. É, mas ele tá do meu lado aqui. Não, vamos embora. Vamos embora, todo mundo. Peraí. Pede pra ele sentar. Pede pra ele sentar. Isso. Não, ele... Peraí que ele vai com um... É, por gentileza. Não, fala pra ele sentar. Pode falar. Fala com calma pra ele sentar. Com calma. Isso. Perfeito. Agora vem cá, vem cá. Não, vem cá, vem cá. Pede pra ele descruzar as pernas só. Da escama da bode. Da escama da bode. Isso. Não, não. Não, pra ficar com as pernas no chão, sem cruzar. Da escama da bode. Isso. Da escama da bode. Perfeito. Fala assim agora pra ele. Durma. Porque se eu falar durma, ele não entende. Quando você fala na língua dele, você consegue. Cabru. O que eu fico mais intrigado com isso é o seguinte. Que a hipnose é uma coisa incrível. Eita. Peraí, dá a luz aqui pra ele. Tinha o pet e o repete, né? Aí o... Caralho. Pegaram aqui. Hã? Tinha o pet e o repete. Aí o... E o que que aconteceu? Tinha o pet e o repete. Aí o... Tá. Deixa outro dia você conta, tá? Deu uma bela atrapalhada, hein? Não, porque a quantidade de vezes que esse show já foi feito foi muito mais que 33 vezes. Muito, muito. 33? Ah, puta merda, 33. Eu tô rica, eu tô rica, eu ganhei, Marcelo, ganhei! Peraí, vem cá, vem cá. Só pra saber um negócio, vem cá, vem cá. Você vai... Você vai... Você vai dividir com ele? Eu? Eu vou guardar. Vou guardar. Ele é o que seu? Marido. Você não vai dividir com ele? Vou guardar com ele. Ah, guardar. Ah... Tá, que forma sutil de falar que não, né? Fala a verdade. Rica! É, isso são os efeitos da hipnose, viu? Porque... A hipnose. São os efeitos da hipnose. Hipnose. Tinha o pet e o repete. Aí o pet... Não, vai lá. Tá bom. Pronto, vai. O que tá rolando aqui, André? Não, eu não tenho entendimento. Tá falando um monte de avião aqui. O que tá acontecendo aqui? Todo mundo rindo. Ninguém tá parando de rir. É uma falta de... Tem que multar. Todo mundo. Não tem graça. Tem que gerar receita pro Brasil. Tem que o quê? Gerar receita, vai, quem? Pro Brasil. Pro Brasil. É só que essa é a primeira multa que você que ganha. Não é... Você não precisa pagar. Você ganha desconto. Pera aí. Então acabou, né? Vamos lá. Acabou. Vamos lá, porque o pet, o repete... Olhem pra mim aqui, ó. Descruzem as pernas, põem as pernas pra frente. Só deixa eu fazer uma mudança aqui, André. Tá. O alienígena foi mesmo, hein? É, vamos lá. Isolou ali, não sei o quê. Olhem pra mim aqui, ó. Olhem pro... Inspirem. Feche os olhos e durma. Feche os olhos e desco... Feche os olhos.. Feche os olhos e das embrenando. As позше... Legenda por Sônia Ruberti